E vamos de forró porque o negócio não pode parar, a coisa tá muito boa Vem qua meu nego, vem comigo pro chamego Vem pra rastrapé, vem com tudo eu venho lançar Prenda minha abraça, quero ouvir você mexer Que a vida vira festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Correm quebrando no seu corpo, um bageen Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar meu radinho Que gostosinho nesse passo miudinho Seu ventinho, seu padinho, eu só gosto de você Que gostosinho nesse passo miudinho Seu menino, maluquinho, caidinho por você Puxa em neném da sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão Revexe, requebra, rebola Puxa em neném da sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É amor, desejo, é paixão Vai! Requebra! Vem cá, meu nego, vem comigo pro chamego Vem pra essa pele, vem com tudo e vem dançar Vem cá, meu nego, vem comigo pro chanel Vem pra essa pele, vem com tudo e vem dançar Pula minha abraça, quero ouvir você mexer A vida vira festa quando eu danço com você Pula minha abraça, quero ouvir você mexer A vida vira festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Correr quebrando no seu corpo com ladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançada com arradinho Que gostosinho desse passo, humildinho Seu beitinho, safadinho, eu só gosto com você Que gostosinho desse passo, humildinho Seu menino, maluquinho, caidinho com você O chanel, neném da sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É mexe, é quebra, é bola O chanel, neném da sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Segura, braços Vamos fazer esse ponto suave, então dança aí, gente Vem cá, meu neco, vem comigo pro chameco Vem cá, meu neco, vem comigo pro chameco Vem cá, meu neco, vem comigo pro chameco Que a vida vira festa quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho Correr quebrando no seu corpo coladinho Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar agarradinho Que gostosinho nesse passo miudinho Seu jeitinho, safadinho, seu gosto com você Que gostosinho nesse passo miudinho Sou menino, mariquinho, carinho com você Cheguei na sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola Cheguei na sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Cheguei na sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão Remexe, requebra, rebola Cheguei na sanfona No brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É namoro, é desejo, é paixão Vai! Ô gente, a gente quer agradecer a oportunidade que o prefeito precisava da gente Muito obrigado ao prefeito, ao Abelá, ao Edifragoso Valeu aí, gente, pelo apoio Isso aí Agradecer a vocês também pela presença Isso aí, muito obrigado, gente Agradecer ao povão que tem nos acompanhado pela rede social Isso é muito bom pra gente Isso tem incentivado e muito a dupla Nesse trabalho maravilhoso com vocês E vamos